Meu nome é Luiz, tenho esse Opala 76, vermelho e cereja original Motor tem um veneno aí, tem um comando 278 Umas pecinhas aí pra deixar ele com uma performance boa Eu fui buscar esse carro aqui no Espírito Santo Faz uns 3, 4 anos Eu peguei ele basicamente assim e mudei pouca coisa Eu troquei o painel dele, botei um volante SS original Dei uma mexidinha no carburador pra acertar ele melhor Coloquei uma 44 E no resto ele veio assim Eu dei uma sorte danada de pegar um carro desse jeito Quando eu vi foi o carro que eu sonhava assim Trouxe ele pra casa E é isso aí Tekava se inscreva aqui no Brasil E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.